E se acontece para a multiplicação, pode ter certeza que acontece para a divisão. Quanto que é 36 dividido por 4? 36 dividido por 4 vai dar 9. Raiz quadrada de 9, o lado do quadrado de área 9 é 3. Agora eu vou fazer o teste. Aqui é uma raiz quadrada, então aqui é 2. Aqui é 1 e aqui é 1. Porque não estão elevados a nenhum número. Se não está elevado a nada é porque é 1. Eu vou pegar e vou separar em duas raízes. Raiz de 36 e raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Qual a raiz quadrada de 4? 2. 6 dividido por 2? 3. Oh, cheguei no mesmo resultado. Onde está aqui? O 2 estava aqui. E aqui o 1 e 1, certo? Ou seja, se tem uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Se eu tenho raiz de x sobre y, aqui a, aqui a e aqui b, isso é igual a raiz de x elevado a a no índice b sobre raiz de y elevado a a índice b. Separei em duas raízes. Mas professor, para que eu faço isso? O que é mais fácil eu fazer raiz de 25 vezes 9? Eu ir lá, multiplicar 25 vezes 9 para depois tentar tirar a raiz. Ou é mais fácil eu fazer raiz de 25 vezes raiz de 9? Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. 5 vezes 3, 15. É muito mais fácil eu separar e fazer a conta do que eu resolver essa multiplicação para depois fazer a raiz. É por isso que a gente aprende isso. Sacou?